O vídeo de hoje é um papo mais cabeça. Na verdade, é um papo mais quebra-cabeça. Nos dois sentidos. Que vai quebrar a nossa cabeça, que a gente vai usar a metáfora do quebra-cabeça. Então, o que é um silogismo? Vamos lá. Um silogismo é um tipo de argumento lógico que é composto por três partes. Primeiro, duas premissas, que a gente chama de afirmações também, e uma conclusão. Todas essas partes são relacionadas de uma forma que a conclusão tenha que vir diretamente das premissas. A palavra, inclusive, silogismo, para a novidade de ninguém, vem de silogismos, que significa conclusão inferida lá do grego. Assim, ela é uma forma de raciocínio dedutivo, ou seja, um raciocínio onde a conclusão aparece de maneira necessária com base nas regras da lógica e no que foi apresentado anteriormente nas premissas. Tudo encadeadinho necessariamente. Mas antes da gente aprofundar na lógica, no silogismo e como funcionam os argumentos em filosofia, e quem foi o primeiro a falar sobre isso, quero pedir para você já se inscrever nesse canal, se você é novo por aqui, também deixar aqui a sua curtida, e conferir os links que estão aqui abaixo na nossa descrição do vídeo, principalmente no nosso site filosofares.com.br. E se você gostar desse vídeo, gostar do nosso trabalho, se esse canal já ajudou você, considere se tornar membro, aqui no botão que tem aqui embaixo chamado Torne-se Membro ou Tornar-se Membro. O conceito de silogismo foi formalizado primeiramente na filosofia por Aristóteles. Quando Aristóteles fundou a sua própria escola de filosofia, conhecida como Liceu, um dos ensinamentos mais populares ali na escola dele era exatamente os ensinamentos sobre lógica, onde estava contido toda a teoria sobre o silogismo e também um pouquinho mais para analisar e validar os discursos filosóficos. Aristóteles estava interessado em desenvolver um sistema que pudesse ser usado para analisar e avaliar os argumentos. Ele procurava uma maneira de estabelecer princípios racionais que pudessem permitir a gente determinar se um argumento filosófico, ou um argumento no geral, era válido ou não, com base em que? Em regras, lógicas, claras. Isso aconteceu, gente, porque na época do Aristóteles, havia um grupo também de filósofos, ou nesse caso de pensadores, era um grupo que eles não chamavam de filósofos, chamado de sofistas, que meio que burlava as regras da lógica para chegar a conclusões que não necessariamente vinham das premissas. É por isso, então, que o Aristóteles falou, bom, está uma bagunça isso aqui, vamos colocar agora regras nesse jogo. Você quer misericórdia? Então, Aristóteles, ele introduz essa forma de raciocínio formal em uma obra que a gente chama hoje de Órgano, que na verdade é uma coleção dos tratados sobre lógica e de metodologia do filósofo. Lá no Órgano, ele apresentou a estrutura lógica dos filogismos, escrevendo como as premissas levam necessariamente à conclusão de maneira válida. Além disso, ele identificou diferentes tipos de proposições lógicas que poderiam compor esses filogismos, com base em quantificadores e também em qualificadores, o que acabou resultando nos famosos quatro tipos categóricos. A, E, I, O, U, Y... Não, 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 nem U, nem Y, eu estou brincando. A, E, I, O. São quatro. Esses quatro tipos de proposição, chamados de proposições categóricas, e elas se organizam da seguinte forma, nesse quadrado lógico. O quadrado lógico tem quatro partes, né? Parece uma piada, mas é verdade. E cada parte representa um tipo diferente de afirmação. Bom, então vamos montar esse quebra-cabeças. Aqui, do nosso lado esquerdo, para você que está enxergando, né? Você vai colocar a primeira peça, que é a peça A. Essa peça A representa o universal afirmativo, ou seja, todos. É uma afirmação sobre todas as coisas. Nesse caso, eu vou dar o exemplo de todos os pássaros têm penas. Do lado oposto, do lado direito, para quem está vendo, né? A gente vai encaixar a segunda peça, que é a peça do universal, só que agora é negativo. A peça A. Nesse caso, então, nós temos A, universal positivo, E, universal negativo. As duas se encaixam, uma dizendo, todos os pássaros têm penas. E a outra dizendo, nenhum. Então, é uma afirmação sobre nenhuma coisa. Nenhum pássaro tem penas. Bom, agora, na parte de baixo. De baixo da afirmativa universal, que é a letra A, a gente vai colocar, então, a letra I. Essa peça chamada de I, ela está trazendo a afirmativa particular. É uma afirmação sobre algo particular, ou sobre particulares. Então, é alguma coisa sendo afirmada. Então, alguns pássaros têm penas. Do outro lado, nós temos, então, agora, no espacinho que sobrou aqui, na parte de baixo, de baixo da negativa universal, nós temos, então, a negativa particular, que vai dizer que alguns não, ou algum não, né? Então, nesse caso, é a letra O. É a pecinha de letra O. Então, vamos lá? Alguns pássaros não têm penas, tá bom? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Nós vamos estabelecer, entre essas peças do quebra-cabeça, algumas relações. Na parte de cima, vocês vão ver que as duas relações são relações de oposição, ou uma relação de contrário mesmo. Eles são contrários. Todos os passos têm penas, nenhum passo tem pena. Isso é contrário um ao outro. Na parte de baixo, então, também, nós temos uma relação de contrário, tá? Não é de contradição, é de contrário, então, ou de oposição. Nós temos, agora, os subcontrários. Se alguns têm penas e alguns não têm penas, essas afirmações, elas são contrárias. Agora, a gente vai, o quê? Cruzar essas informações. A gente vai perceber que há uma contradição quando a gente cruza essas peças. Quando a gente fala que nenhum pássaro tem pena e que algum pássaro tem pena, é uma contradição, percebe? O mesmo vale para o oposto. Todos os pássaros têm penas e nenhum pássaro, algum pássaro não tem pena. Desculpa, contradição. E agora, a relação mais simples, porque é de cima para baixo. Se a gente perceber que todos os pássaros têm penas, então, nos subalternam a isso, é uma relação de subalterna, que é a de baixo, dizendo. Se todos têm penas, então, a de baixo funciona porque é alguns pássaros têm penas. Ora, se todos têm, alguns têm. Da mesma coisa acontece do outro lado. Se nenhum tem, alguns não têm. Muito bem, então, com base nessas peças que a gente trouxe aqui, que são básicas, elas vão exercer uma estrutura e uma relação na argumentação lógica. Uma estrutura que também segue um padrão, que foi estabelecido, como eu falei, por Aristóteles. Para ele, então, essa estrutura vai ser organizada assim. Primeiro vem a premissa maior, que é a primeira premissa que reestabelece ou estabelece uma relação geral. Sempre se trata de uma frase que se refere a algo no geral e no universal. Lembra da parte de cima, né? A premissa menor, então, é a segunda premissa que estabelece uma relação mais específica. Sempre, então, se tratando de uma referência a algo ou mais de uma coisa, né? Porque é particular. Então, primeira parte de cima, segunda parte de baixo. Então, por último, a conclusão que vai seguir, logicamente, a relação entre essas duas premissas. Além disso, os silogismos, eles podem ser classificados em diferentes tipos, com base na forma das premissas e da conclusão. Os tipos mais comuns, né? Porque esse vídeo é mais curto, a gente vai trazer aqui, é o silogismo categórico e o silogismo hipotético. Vamos começar pelo silogismo categórico, que é o mais simples. O silogismo categórico é um tipo específico de argumento lógico que envolve proposições, olha a surpresa, categóricas, né? Na verdade, eu vou explicar. São proposições que afirmam ou que negam uma relação entre classes de objetos categoricamente. Por isso é o nome, tá? E assim, então, consiste os princípios básicos do pensamento dedutivo. A estrutura básica desse silogismo é a mesma que a gente acabou de apresentar aqui, tá? Então, uma coisa mais geral, uma coisa mais particular e uma conclusão. Imagina que essas partes são elos de uma corrente. A premissa maior, depois a premissa menor e, por último, a conclusão. Então, vamos ao exemplo dado pelo filósofo Aristóteles, e é o exemplo mais famoso porque ele usa um outro filósofo nesse exemplo, tá? Premissa maior, ou a primeira parte da corrente. Todos os seres humanos são mortais. É uma afirmação sobre o geral, tá vendo? Premissa menor, ou a segunda parte da corrente. Sócrates é um ser humano, tá? Afirmação sobre um particular. Conclusão, que é o último elo da corrente, onde a gente junta as duas ideias anteriores para chegar a uma nova ideia. Então, nesse caso, portanto, ou logo, né? Sócrates é mortal. Assim como cada elo da corrente precisa se conectar ao outro para criar uma corrente sólida, as premissas e a conclusão, elas também precisam se conectar logicamente. Se tiver alguma coisa estragada, errada, não tá certo. Se as premissas forem verdadeiras e a conexão entre elas for correta, então a gente tem uma conclusão que será verdadeira também. Aqui no nosso exemplo, né, no exemplo mais famoso, se todos os seres humanos são mortais, premissa maior, e se Sócrates realmente é um ser humano, premissa menor, então é muito fácil, muito lógico, não tem como dizer o contrário. Sócrates é mortal. No mundo dos silogismos, essa corrente de raciocínio é uma forma de mostrar como as ideias se relacionam e como podemos chegar a novas informações a partir das informações que a gente já tem. É como montar, como eu falei, uma corrente, um quebra-cabeça, né, é um jogo de peças, onde cada peça se encaixa perfeitamente para formar uma imagem completa. Agora, então, a gente vai ao segundo tipo de silogismo, o silogismo hipotético. O silogismo hipotético, ele também é conhecido com outro nome, ou como silogismo condicional. É um tipo de argumento lógico que envolve proposições condicionais, ou seja, proposições que estabelecem uma relação entre as duas condições ou duas situações. Tipo, se uma coisa, então outra, tá? Diferente do silogismo categórico, que lida com classes de objetos, o silogismo hipotético trabalha com uma relação entre condições ou eventos hipotéticos que se acontecerem ou que podem acontecerem, né? Ele é composto por duas ou mais proposições condicionais, conhecidas como premissas condicionais. E uma conclusão que é, obviamente, vocês já aprenderam, derivada dessas premissas. Cada premissa condicional consiste em duas partes. A antecedente, né, aquela que a gente chama de se, né, e a consequente, que a gente vai chamar de então. A conclusão é tirada com base nas relações estabelecidas nas premissas condicionais. Calma que eu vou explicar isso melhor, vocês já sabem, né? A estrutura básica de um silogismo hipotético, então, segue um padrão bem semelhante ao da outra premissa ou do outro silogismo. Nesse caso, a premissa condicional 1, a gente vai chamar de P, a premissa condicional 2, que a gente vai chamar de Q, e a premissa, e a conclusão, desculpa, que a gente vai chamar de R. Primeiro eu vou trazer pra você um exemplo genérico pra você entender, tá? Mas é óbvio, eu vou aplicar. Se A, então, B. Essa é a primeira premissa, que a gente chama de P, né? A premissa 2, que é a premissa Q. Se B, então, C. E aí vem uma conclusão. Ó, portanto, se A, então, C. Nesse formato, a conclusão, ela é deduzida da primeira premissa condicional P e da segunda premissa condicional Q, formando, então, uma nova proposição condicional que a gente vai chamar de R. Aqui tem um exemplo pra gente entender isso melhor, tá? Vamos lá. Acho que agora vocês vão entender melhor. Premissa condicional P, ou a primeira, tá? Se chover, as ruas vão ficar molhadas. Premissa condicional 2, que a gente chama de Q. Se as ruas ficarem molhadas, as pessoas vão usar a água da chuva. E a conclusão, que a gente vai tirar dessas duas, portanto, se chover, as pessoas vão usar guarda-chuvas. Percebe que é uma hipótese? Porque pode ter gente que não vai usar guarda-chuva, né? Isso aqui vamos deixar pra um outro vídeo, porque esse tipo de argumentação, ele tem muitos outros desdobramentos. O que importa aqui é que a validade de um silogismo hipotético é determinada com base nas regras lógicas que governam as preposições condicionais. Em muitos casos, a validade de um silogismo hipotético, ele pode ser testada usando técnicas lógicas, né? Que o Aristóteles vai chamar de modus ponens, que aí seria uma afirmação do antecedente, e a modus tollens, que seria a negação do consequente. Que são padrões de inferência válidos pra testar essas proposições condicionais. Nesse caso aqui seria tipo, ué, e se não chover? Ou, e se as pessoas vão usar a água da chuva? De toda forma, a validade, ela é interna ao argumento. Os silogismos hipotéticos, eles desempenham um papel importante na lógica formal e na análise de argumento que envolvem relações causais ou condicionais. Eles são usados pra examinar como as implicações lógicas, elas se desdobram a partir de condições estabelecidas, e também ajudam a demonstrar como o raciocínio lógico, dedutivo, ele pode ser aplicado não só na filosofia, mas em mais contextos, em outros lugares, em lugares em que as categorias também são trabalhadas, tá? Mas é importante a gente notar que nem todos os argumentos na vida real, eles podem ser reduzidos a uma simples fórmula do silogismo, né? Porque a vida é mais complexa do que a lógica, tá? Os silogismos, eles são úteis pra ilustrar princípios lógicos, básicos, dentro de argumentações, dentro da ciência, em alguma medida, mas eles requerem um cuidado, um uso mais específico pra que eles possam ser adequadamente representados e pra que eles não deixem escapar nada. Bom, os ensinamentos de Aristóteles sobre o sinossilogismo são maiores do que esses, mas eu já posso oferecer pra você um resumo desse assunto que tem lá no nosso site, num mapa mental, que vai estar aqui linkado neste vídeo. Então aproveita e vem aqui embaixo, clica pra conferir, porque lá tá mais organizadinho. O interessante pra terminar aqui é dizer que o livro do Aristóteles, o órgão, não é? E o pensamento do Aristóteles sobre a lógica é um dos pensamentos mais longevos da história da filosofia que não foram refutados. Eles foram usados durante muitos anos, muitos séculos, na verdade, na história da filosofia, porque você, quando olha, você diz, faz sentido, e realmente faz sentido. Pra refutar o pensamento do Aristóteles, isso aconteceu só na contemporaneidade, com os filósofos lógicos, Frege e o Russell, que na filosofia deles teceram críticas contundentes pra essa lógica, apontando ali coisas, e até dizendo que ela se tornou obsoleta nos dias atuais. Então, nessa forma, a gente não vai conseguir escapar muito simplesmente da filosofia lógica do Aristóteles, porque ela tá aplicada na, sei lá, 90% na maioria dos textos de filosofia até hoje. Pra entender filosofia, tem que entender lógica, e pra entender lógica, tem que entender lógica aristotélica. Bom, por hoje é só. Espero que a gente tenha estabelecido aqui um diálogo lógico, encadeado, cheio de encaixas, e que você tenha saído desse vídeo entendendo o assunto. Aqui no final, eu deixo pra você dois outros vídeos do Aristóteles pra você continuar pensando com ele, e também completando o seu pensamento a respeito do autor. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, a gente se vê numa próxima, e tchau!